Praticar, na presença de alguém menor de 18 anos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, tipifica o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente Artigo 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou indúzilo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, pena, reclusão, de 2 a 4 anos.